Olá, o meu nome é Mérico Matos, a caçadora de ex-libris. Saudações ex-libristas. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre folha de colecionador. Mas afinal, o que é folha de colecionador? Bom, gente, a folha de colecionador é uma folha personalizada, onde reúne todas as informações básicas sobre os ex-libris. Antigos colecionadores acondicionavam o seu ex-libris nessas folhas de colecionador, como, por exemplo, Oudemar Alvernado, Alberto Lima, Jenny Dreyfus, José Ginter e outros mais recentes, como o artista André de Miranda. Agora eu estou começando uma coleção, uma pequena coleção de ex-libris e decidi acondicionar os ex-libris em uma folha de colecionador. Está ficando bem bonito. E foram duas etapas para a elaboração da minha folha de colecionador. A primeira foi o planejamento. Primeiro, eu comecei a desenhar como eu queria a minha folha de colecionador, inspirado, claro, em outras folhas de colecionadores. Em seguida, tive que procurar o tipo de papel ideal, um papel neutro e alcalino, para a maior conservação dos ex-libris. E então, acabei optando pelo papel óleo, que além de muito bonito, é ideal para a preservação. Em seguida, foi a parte da execução. Definido como seria a minha folha de colecionador e o tipo de papel, segui para a colagem. Trata da impressão das folhas. A partir daí, com as folhas impressas, em mãos, comecei a colagem e a descrição dos ex-libris, que vocês vão ver a seguir. Bom, gente, acabei de imprimir as folhas de colecionador. Essa aqui, ó, com os meus dados, né? Vocês podem ver aqui, título, proprietário, desenho, técnica, data, descrição de imagem, abrangência, idioma, dimensão de imagem, observação. Eu coloquei uma foto em mim, né? Coleção Mericomarso, o site da caçadora de ex-libris. E, para colocar toda essa coleção, eu comprei também um fichário da marca X. Aqui dá para ver que é a X. Mas, quem quiser também pode comprar um fichário simples, né? Esse aqui já vem com 25 plásticos, eu comprei mais 50. Claro que eu ainda vou ter que comprar mais, porque eu tenho mais de 100 ex-libris. Até coloquei aqui algumas folhas de colecionador diferentes, né? Não é a minha folha de colecionador. Ele já veio nessa folha de colecionador, achei por bem manter. Até porque tem a questão da procedência. Aqui é do Oudemar Ravernais, esse eu comprei no leilão. Veio assim mesmo. Esse é do Luiz José Erguinco. Ele é amarelo e não tem a descrição, só tem o ex-libris no centro. Mas eu optei por esse formato, esse também não tem. Só tem uma pequena descrição aqui embaixo. Eu optei mais por esse formato aqui, mas incluindo a minha fotinha. Então, vamos lá? Colar. Bom, antes de mais nada, sobre a cola, eu vou colar com essa cola aqui, a Scott, uma cola de bastão neutro. Eu acho que fica bacana colar com esse, ao invés de não colar, não colem com cola polar da vida. Ou então, o ideal seria metilcelulose, mas ela é muito mais rara no mercado nacional, então por isso é muito mais cara. E também tem uma opção também que é a carboximetilcelulose, que é bem mais comum, tá? É vendido também na oficina FU. Oficina FU é um site. Ah, eu também comprei... Esse papel aqui, Pauline, na oficina FU, tá? Pra vocês saberem. Então, quer dizer, eu optei por usar uma cola de bastão, que eu tenho aqui em casa, mais fácil, não agride também, e o custo também, custo-benefício também, tá? E vou colar o ex-libris da Hilda Campo Fiorito, esposa do Quirino Campo Fiorito, que moraram aqui em Niterói, artistas. E esse aqui eu ganhei do Carlos Roberto Marcel Levy, ele tá até aqui, ó, impresso dessa forma. Vem aqui uma dedicatória, né, do Carlos Roberto Marcel Levy, eu ganhei em 2017. Inclusive, depois eu tenho que anotar aí essa dedicatória também, tá? Que é a procedência dele, é uma marca, né? E então, vamos lá. Vou colar aqui, gente, vocês podem fazer assim. Colar aqui no cantinho ou colar aqui nas quatro pontos. Mas como eu quero ver aqui, eu só vou colar na parte de cima. Coladinho. E agora eu vou escrever o título Hilda É Campo Fiorito O proprietário é ela mesma, né? Campo Fiorito Desenho Esse desenho foi do Quirino Campo Fiorito, então eu já sei que é dele. A técnica foi Linóleo, Linóleo, Gravura E a data, ainda não sei a data, vou ter que pesquisar, então deixe em branco. Descrição da imagem, aí você coloca todos os elementos que tiver dentro da imagem. Você coloca aqui um homem Uma mulher Um bebê, né? Um bebê, uma criança E mais Não consigo ver mais nada Pelo menos eu não estou conseguindo identificar, até com mais calma eu vejo Abrangência Abrangência É o país O Brasil Idioma Português Aí no caso, se tiver divisa Em latim você coloca Em latim, né? Ou grego Dimensão da imagem É que vocês têm que medir a imagem aqui, ó Somente imagem, não é a parte externa Do ex-líder É somente imagem aqui, ó Altura e largura Aí vocês fazem a medição E observação Que é Doação De Dados Operto A C. O Levir Se vocês tiverem comprado Em 2017 Tiverem comprado Qual? Doação Compra de Tal lugar Ou permuta Uma troca, né? Permuta com pulando de tal Tá? E é isso, gente Aqui, ó Já está pronto Ficou bem bacana, né? A ficha está Praticamente pronta Mas ainda tem que fazer a pesquisa aqui Colocar A dedicatória aqui embaixo Né? Com calma Vou fazer isso Aqui já tem Vou mostrar também pra vocês Aqui outros exemplos Do meu ex-libres também Desenhado pela Rebeca Catarina Esse é em formato A técnica com carimbo Já tem mais algumas descrições E também tem Uma coisa que eu quero falar Pra vocês também É a questão de tamanhos São tamanhos variados, né? E aqui Tem um Deixa eu ver se eu encontro aqui Olha só Esse aqui é do Marco Luquez Marco Luquez Olha, são bem pequenininhos Aqui, no caso dele Tem idioma grego e português Tá? E aqui Tá aqui Aqui esse Do Amilcar Estarosta Ele é bem grande Foi desenhado pelo André de Miranda E eu fiz assim Eu optei Colar aqui Na parte de cima E colocar os dados Aqui embaixo Também Foi uma opção Colocar Um verso também Mas eu achei melhor Colocar na frente Aí fica Ao critério, né? É uma regra É uma sugestão Tá? Então tem um ex-libre Bem grande Bem grande mesmo Agora se for muito grande demais Aí eu vou colocar no verso Da folha Por tamanho Praticamente a quarta Que tem Esse aqui da Margarita Galo Esse enorme Do André de Miranda Ele poupou quase A página inteira Né? Esse também Da Adelina Jorge Oliveira Bom, é isso Eu tenho Estou fazendo ainda Né? Devagarzinho E Estou compartilhando Aqui com vocês Para vocês acompanharem Como é que eu estou fazendo A minha coleção Minha pequena coleção De ex-libre Tá ok? Coleção Nérico Matos Gostaram de saber Como é que faz Uma folha de colecionador? Então se vocês gostaram Desse vídeo Então curta aí Tá? E A gente fica Para a próxima Um próximo vídeo Tchau, tchau